Pronta pra se despedir dessa casa? Ai, já tô começando a olhar pra tudo com filtro de saudade. Mas ainda tem alguns dias. A semana promete ser bem agitada. É verdade. Queria te fazer um pedido. Todos que quiser, meu amor. Como eu ainda tenho muita, muita, muita coisa pra fazer. Ainda mais agora, com a nossa lua de mel. Eu queria te pedir pra gente só se encontrar no dia do casamento. E o que eu faço com a saudade? Ué, guarda pro dia do casamento. E pra lua de mel. Só se você me prometer que não vai me deixar esperando muito tempo no altar. Prometo que juro. Eu sou o homem mais feliz do mundo com você. Então essa vai ser uma disputa acirrada. Porque eu sou a mulher mais feliz do mundo. Te amo. 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 Obrigado.